Estamos no ar com mais um Pode Prozear, mês de novembro, o que a gente tem que falar? Black Friday, é, pra muita gente, black fraude, né? Eu tô aqui com o Austin Reis, que é advogado, especialista em direito do consumidor, e vai falar pra gente a respeito, né, dos cuidados que a gente tem que ter, quais são os golpes comuns nessa época de Black Friday, que é muito positivo, o comércio movimenta, aquece, mas tem muita fraude também, né, Austin? Obrigada pela participação. Obrigado, Manu, obrigado a todos os seus telespectadores. Prozear sobre relação de consumo e direito do consumidor é essencial, sobretudo quando vai chegando o final do ano, quando a Black Fraude ou a Black Friday, ou a Black Friday, não tem como falar, quando você vai falar nisso, ela inicia ali as vendas do final de ano. Então, praticamente, é o start do comércio pra gente, pro fim de ano. Porque como que ela acontece, né? Ela acontece na última sexta-feira de novembro. Nesse ano é dia 24, não é isso? Isso. De novembro, isso. E por que que ela inicia? Para escoar todos os itens para abrir a coleção de Natal. Então, ela iniciou, assim, no Brasil praticamente em 2010, quando começa a cultura americana. Então, havia ali uma coleção que ficava parada no comércio em si e você precisava chegar a nova coleção de produtos para o Natal. Então, fala, vamos criar uma forma pra gente vender esses produtos com um preço mais barato pra colocar novos produtos no comércio. E acabou que a Black fez com que fomentassem o comércio. Hoje está entre as quatro maiores datas de venda do país. A gente espera um ano inteiro pela Black Friday, né? Então, ela tem ali dia das mães, dia dos namorados e no segundo semestre, com exceção ao Natal, é a principal venda no comércio. Então, seja físico ou seja virtual. É muito interessante a gente pensar, assim, que é algo que veio de uma outra cultura, né? Porque nos Estados Unidos isso é muito forte. Muito mesmo, assim. De amanhecer, né? É, as pessoas passam a madrugada na porta das lojas pra aproveitar, porque os descontos são verdadeiros, né? Assim, eu já presenciei uma Black Friday lá e, assim, debaixo de quase neve, porque temperatura negativa, as pessoas na porta das lojas com muito casaco, mas, assim, carregando televisão, carregando freezer nas costas ali pra levar pro caixa, pra conseguir levar o negócio, porque realmente é muito barato. E tem, né? Mesmo nos Estados Unidos, mesmo, assim, nos considerados outlets, que já são mais em contas, há as promoções. Mas tem muitas empresas sérias no Brasil que utilizam essa data para alavancar as suas vendas e dar um desconto ao consumidor. E aí, esse que é o ponto do nosso aqui Pode Proziar hoje, né? A gente fez essa abertura aqui, a apresentação do que é a Black Friday, né? Uma sexta-feira negra, pra gente poder chegar no alerta para o consumidor. É positivo, tem gente que junta uma graninha, tá precisando trocar de geladeira, vou esperar a Black Friday. Tá precisando trocar, normalmente, eletrônicos, né? Que são mais caros, né? Ou tô querendo comprar, às vezes, pacote de viagem, vou esperar a Black Friday. Porque tudo engloba, né? Tudo entra, né? Roupa, pacote de viagem, entra de tudo. Eu já vi até Black Friday para cursos de idiomas, por exemplo, né? Cursos, veículos. Ah, carro também, tá precisando trocar de carro. Veículos, tem muitas. Eletrodoméstico, obviamente, é o carro-chefe dessas promoções. Então, vestuário, produtos de beleza, serviços, igual você falou. Serviços, exatamente. Cursos, é, até isso. Então, as pessoas tiveram que aderir a essa situação, porque senão ficaria fora do mercado e aproveita para fazer uma estratégia de marketing. Sim, apresenta o produto para o próximo, né? Para o próximo. Tem que ficar dentro daquilo que é a tendência, né? Mas vamos lá. O que que acontece? Na Black Friday, não existe uma regra. Você não tem que dar 50% de desconto, você não tem que dar 30%, 70%, não. Então, você, normalmente, o consumidor que quer participar, ele dá um desconto ou ele dá uma compensação, uma vantagem para o cliente. Quando que o cliente tem que falar, não, isso aqui está errado? Primeira coisa que o cliente tem que fazer é o seguinte, é pesquisar e ver. Você precisa comprar? Nesta época do ano, acontecem os principais superendividamentos, que deixam você com seu orçamento o ano todo lá comprometido. Você tem, quem tem filhos, sabe, final de ano você tem escolas, Natal, Ano Novo, matrícula, então você precisou comprar? Aproveite. Segundo, você começa a fazer uma pesquisa. Decidiu, vou comprar online ou vou comprar físico? Porque existem regras diferentes. Regras diferentes, preços diferentes. É muito comum do consumidor pesquisar o preço online, ir nos estabelecimentos físicos onde há aquela loja física e querer que a loja física faça o mesmo preço online. E não tem que fazer, né? Não tem que fazer e, obviamente, que é diferente. Quando você está falando de uma venda online, você não tem estrutura física com funcionários, comissões de venda. Então, a loja física, ela vai cobrar um preço um pouco mais caro para cobrir os custos. Entendi. Isso é comum. Segundo ponto, se você não tem tanto hábito de comprar online, peça ajuda a alguém. Se você não queira pedir ajuda a alguém, prefira as lojas físicas. Por quê? A compra online, ela é um pouco mais complexa. Por exemplo, você precisa verificar. É um produto, pesquise em sites distintos. Primeira coisa, vá, verifique se esses sites são verdadeiros. É, tem até uma relação de sites que o Procon São Paulo faz um alerta para as pessoas não entrarem, né? O Procon São Paulo deixa 500 sites que não é recomendado você comprar dele. Com base em quê? Um base em reclamações, fraudes que já aconteceram nesse sentido. Não somente de preço, mas sites falsos. Para o consumidor que não conhece, normalmente você fica atento ali. Quando você digita o site em cima, do seu lado esquerdo, bem no início do site, o www, tem um cadeadinho lá. Os principais sites legais têm ali um cadeadinho verde ali, demonstrando que aquele site é seguro. Se não for verde? Não, pode acontecer de alguns não tiverem, mas a sua maioria esmagadora tem que demonstrar a segurança. Tá. É bem comum nós recebermos aquela enxurrada de e-mails também, de propaganda. Evite clicar nos e-mails. Pode comprar naquele site que ele enviaram e-mails, mas verifique o nome, vá no buscador e pesquisa, joga lá e entra. Por quê? Os maiores índices de fraudes dos sites vêm através, que a gente chama de e-mails, dos spams que vão ali. Pesquisou, pesquisa o produto. Verifique o quê? Entregar. Primeiro, vai cumprir, estipulou um prazo de entrega? Quanto tempo? Segundo, o produto é importado? Ah, está falando que o produto é importado, agora está comum em produtos chineses, americanos. Ah, cinco dias. Obviamente que é impossível você fazer uma importação, a não ser que a empresa comunique lá no rodapé. Mas se colocar lá cinco dias e não receber em cinco dias, é um direito do consumidor de, por exemplo, ir atrás, ele tem um direito disso. O consumidor, até quando recebe, ele pode cancelar a compra. E o que é comum? Você compra ali virtual, há todo um marketing ali, atrativo. Quando você recebe o produto, fala, olha, mas esse produto não é aquilo que estava lá, aparentemente, me fornecido. Mesmo sem problema nenhum. Chegou o produto, você tem até sete dias para devolver esse produto. E quem paga a taxa para devolver o produto? O fornecedor. Quem vende? O... A empresa. A empresa para mandar de volta. Inclusive, a postagem de volta. A postagem de volta. Os empresários que nos assistem agora, vai falar assim, mas é injusto. Não é injusto, por quê? Quando você vende aquele produto, ali já deve estar embutido o risco do seu negócio. Não, e assim, o risco vai ser menor se o empresário, se o comerciante fornecer todos os detalhes. Olha, esse produto. O tamanho, a altura, a profundidade, o comprimento. Porque eu conheço gente que comprou uma cadeira, achando que estava comprando uma cadeira, era uma cadeirinha de decoração. Já receberam tijolos. Porque não constava lá a especificação do produto, né? Outra coisa, que é bem comum também. O que acontece muito, infelizmente o empresário vai sofrer com isso. O consumidor compra e depois passa-se um, dois dias e verifica que tem outra loja vendendo com preço bem abraço. Fala assim, vou cancelar a compra lá. Não é interessante para o consumidor fazer isso também? Por quê? Se você não tiver uma condição de limite no seu cartão, a operadora do cartão vai devolver em créditos aquele limite. Ela não vai te devolver dinheiro, então isso pode comprometer o seu limite do cartão. Mas se também o fornecedor que vende, fala assim, está 70%, 80% mais abaixo do valor do mercado. Se ele faz uma propaganda nesse sentido, uma publicidade nesse sentido, com certeza ele vai correr o risco também de estar enganando o consumidor. Porque o concorrente dele... É aquele jogo limpo, né? Por falar nessa questão do desconto, a gente chegou num outro ponto que eu acho extremamente importante. Muita gente reclama que aí veio a brincadeira do termo black fraud, porque às vezes anunciar está com 50%. Por exemplo, esse telefone custa hoje 100 reais, um exemplo. Chega na Black Friday, ele está lá por 100 reais. Você fala, mas não está com desconto, aqui está falando que tem 50%. Não, ele era 200, agora ele está 100. Na hora de colocar lá a tarjetinha do desconto, eles jogam o preço antigo maior, que na verdade nem era, para manter o mesmo preço fingindo que deu o desconto. E isso é fraude. Isso é fraude. E isso, além de ser fraude, é crime contra as relações de consumo. Só que normalmente eles não fazem assim na calada da noite. O que eles vão fazendo? É 100 reais o telefone, por exemplo. 20 dias antes, eles vão subindo gradativamente. 20, 30, 40, 50, para que você não haja... Se você é uma consumidora que acompanha o que você vai comprar... Você vai perceber. Você vai perceber, mas não é tão de 100 para 200. Ah, está de barzinho, né? Aquilo passa despercebido na maioria dos consumidores. Por isso a importância das pessoas começarem a pesquisar o preço bem antes, né? Então você que está nos acompanhando desde agora já começa a pesquisar o preço. Não só pesquisar, guarde prova do preço do produto. Por exemplo, printa no celular. Hoje em dia a maioria compra pelo celular. Vai printando as fotos ali naquele site. Bem fácil lembrar que o fornecedor, a promoção, a black que ele anuncia é em comparação dele. Então não é com o outro concorrente. Então, por exemplo... Mas aí, desculpa, Orto, encerrar o seu raciocínio e cortar. É só porque assim, num caso como esse, se aí ele vai lá e anuncia 50% em cima de um produto X, né? E aí chega lá na hora, esse produto não está. Eu, como consumidor, tenho o direito de exigir que ele me dê 50% em cima daquele preço que era? Tem. Ele tem que cumprir isso? Se ele anunciar o preço está 50% de tabela, abaixo do valor de tabela, ele precisa descrever sobre qual que ele está falando. Por quê? Nós temos... Mas naquele mês, vai ser um... não tem uma regra clara desse sentido, quanto tempo ele precisa fazer um comparativo. Tá. Mas você vai pegar uma média, ou pelo menos naquele mês. Por exemplo, se ele aumenta o telefone de 100 para 200, ali está caracterizado uma fraude. Mas se o... por exemplo, se ele aumenta 10%, pode-se considerar que o custo também aumentou. Então, é uma variação do mercado mesmo. Mas se for uma coisa gritante, vai caracterizar uma fedo. Má fé. Do empresário. E essa pergunta sua é interessante, porque há uns anos atrás, nós ficávamos vendo que tinha consumidores que compravam TVs por um real. Porque ia ter um anúncio. Hoje em dia, a legislação e o judiciário já têm entendido que, por exemplo, não existe uma televisão por um real. Então, isso foi uma falha do estabelecimento ao anunciar. A não ser que ele utilize essa falha como propaganda e como marcha para atrair cliente. Se for uma publicidade muito extravagante, aí ele tem que cumprir esse preço. Mas caso acontece o seguinte, você... o telefone é 200. Você anuncia, olha, telefone a 50 reais. E depois, logo em seguida, ele vem e fala, erramos, é rata. Na verdade, esse telefone custa 150 reais. O consumidor poderia até exigir que fosse entregue por 50. Mas o judiciário tem entendido que teve um erro ali, que o consumidor deveria... Sabe do conhecimento do preço do produto no mercado. Então, não necessariamente, mas você pode exigir a todo e qualquer direito que lhe entregue aquele produto. Entendi. No caso da loja física, se eu fui lá, né? Eu comprei algum produto, eu não gostei daquele produto, ou eu quero fazer uma troca do produto. Não é obrigatório. Não. Desde que o estabelecimento não fale e não comunique que você tem direito à troca. Entendi. Se você, normalmente, o que o estabelecimento faz? Olha, durante 30 dias você pode trocar desde que mantém a nota fiscal e intacta a embalagem. Tem estabelecimento que existe coisa que é extremamente irreal. Por exemplo, você compra o eletrodoméstico, na caixa, a embalagem tem que estar intacta, lacrada. Olha, como que você não vai desembalar uma TV, por exemplo, sem danificar. Mas o que a gente orienta é o seguinte, danifique o menos possível e o estabelecimento não é obrigado a trocar desde que ele não anuncie que o faça. Entendi. Se ele fala, olha, eu troco dentro de 30 dias, as regras são criadas por ele. Com exceção se o produto apresentou algum vício ou defeito. Tá. Mas ele também não é obrigado a trocar. Reparar o produto. Compramos esse telefone celular e o telefone celular não funciona. Ele tem 30 dias para resolver o problema. E mandar. Não precisa mandar outro. Se ele consertar o seu celular, isso frustra os nossos consumidores. Não, mas já comprei, já estragou. Infelizmente, tem 30 dias. Caso dentro de 30 dias não solucione o problema, aí sim. Aí o direito passa a ser seu como consumidora. Tá. Troca. Só para a gente finalizar aqui, Washington, agora a gente chega na Black Friday, muita gente pensa assim, ah, mas eu caí nessa fraude, não deu certo, mas não dá em nada. Você atende muitos casos assim, normalmente o consumidor que tem todas as provas, ele consegue ganhar um direito dele na justiça de, enfim, de receber um outro produto, de ser indenizado, consegue. Não é nem só ganhar, é reaver aquilo que ele é direito. O que a gente orienta? Primeira coisa, no que procura o judiciário primeiramente, tente entrar em contrato com estabelecimento comercial. Se for um estabelecimento pequeno, não vai ter lá o SAC, que é o Serviço de Atendimento do Consumidor. E sempre as reclamações façam por escritos, evitem telefone porque depois você não tem como fazer prova disso. As empresas não fornecem gravação, isso é muito difícil. Faça as reclamações por e-mail, WhatsApp, ponto. Segundo, se for um físico e você precisar ir lá, faça uma foto, tente provar aquilo. Não deu solução? Se for algo, um valor muito barato, procure os órgãos de defesa do consumidor. Por exemplo, hoje nós temos o consumidor.gov.br. É um Procon virtual que você faz a reclamação da sala da sua casa. E aquele Procon virtual vai direcionar para os estados. E depois disso, não teve a solução? Não, procura um profissional do direito e aí sim entra com a ação da justiça. É bom lembrar que o Procon você não tem direito à indenização. Você tem direito à solução ali do problema. Tá. Na justiça que você conseguiria uma indenização se for provado, né? Se for provado mesmo. Você precisa saber o seguinte, eu preciso fazer provas. Com exceção, há algumas situações que o judiciário inverte a prova e fala, determine que o fornecedor, o fabricante, faça a prova de que você está errado. Hum, entendi. Para facilitar. Tá. Então, reunir o máximo de documento possível, né? E acima de tudo, pesquisar, tomar cuidado, comprar daquela empresa que você conhece, daquela loja que você conhece, sempre, né? Para finalizar, boa sorte para todo mundo nas compras de Black Friday e juízo, não vai sair torrando tudo. Washington, obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Obrigado, eu e boas compras, né? Boas compras para todo mundo. Esse foi o nosso Pod Prozear de hoje. Boas compras. 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 Boas compras.